A conferência foi realizada neste sábado, dia 26, e contou com a presença de membros do PT em todo o estado de Rondônia. Durante o encontro, foram realizadas palestras cujos temas estão relacionados ao marketing e legislação eleitoral. A conferência também teve como propósito debater estratégias e a organização das ações partidárias preparatórias às eleições gerais deste ano. Durante o encontro, houve a apresentação de relatório parcial da Comissão Eleitoral de Negociação e Formação de Alianças e a nominata proporcional dos pré-candidatos, além das propostas que vêm sendo construídas para o plano de governo. A conferência teve a participação do deputado federal e pré-candidato ao governo do estado, Padre Tom. O tema é primeiro o marketing, as mudanças eleitorais, partilhar com eles o nosso plano de governo que nós estamos trabalhando e no final nós vamos falar das coligações dos partidos que nós estamos conversando e que tem possibilidade do PT caminhar junto. Aí, portanto, o PT está se estruturando, se organizando em vista de chegar ao governo do estado, mas também manter os dois deputados federais e os três deputados estaduais que nós temos na Assembleia Legislativa. Também participaram da conferência prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores e diretórios municipais ligados ao PT.